A questão da espionagem nos Estados Unidos mobilizou essa questão dos serviços em computação em nuvem. Para muitos houve uma quebra de confiança. Como que vocês avaliam? Vocês acreditam que os serviços em nuvem estão prejudicados por essas ações de espionagem ou isso acontece agora, nesse imediato, e isso pode ser contornado pelos provedores de cloud? Eu acho que essa questão da espionagem, ela florou agora recentemente. Não vejo, em particular, como algo específico somente para uma solução em nuvem. Porque com a conectividade da internet e os acessos que todos podemos fazer, identificando os números IPs, não é particular da nuvem. Mas acredito que isso, como está no momento emocional, após esse momento emocional, acredito que essa credibilidade e a confiabilidade retorne. Porque ela está ancorada em três pilares. A conexão, ela precisa ser segura, com redundância e com baixa latência. Para você ter um serviço de nuvem, você precisa ter a percepção da instantaneidade. Aí você está falando em milissegundos. O outro é o site ser seguro, 24 horas por sete, com certificações que dêem uma tranquilidade. E a outra são as ferramentas que bloqueiam as invasões. Então, acho que com esses três pilares, conectividade segura, site seguro e ferramentas anti-invasão, anti-hackers, acredito que a gente retome depois dessa onda emocional. Como é que você avalia o mercado de computação em nuvem no Brasil? Como é que foi o primeiro semestre? Como é que você está vendo o segundo? E qual é a tua perspectiva para 2014? Quem está comprando o serviço da nuvem? E está efetivamente sendo só serviço periférico? Ou aplicação de missão crítica já está indo para a nuvem? Eu vejo o mercado, falando de forma segmentada, Quando você fala no mercado sorro, no mercado de small business, já existem a hospedagem em nuvem de atividades críticas, de processos críticos. E as médias empresas e as grandes estão experimentando, porque o impacto é muito grande. Um problema técnico, uma indisponibilidade, mexe com uma organização. Se ela é pequena, você tem situações de redundância e de contingência mais rápidas. Quando ela é uma empresa média grande, você tem um risco associado maior. Então eu diria que o mercado sorro e as médias empresas já estão experimentando e vendo uma otimização de recursos, uma disponibilidade e, mais importante, uma elasticidade que você pode contratar na nuvem, o que você vai precisar e crescer ou reduzir de uma forma super simples, remotamente. Então essa elasticidade otimiza os custos. Com o desempenho e com segurança, eu acredito que é irreversível, mas tem um caminho a seguir ainda. Muitos falam que as telhas entraram tarde nesse mercado de computação em nuvem e tem outro problema que as telhas têm com relação aos serviços, especialmente aos móveis, da questão da qualidade do serviço e do relacionamento com o cliente. Como que você enxerga isso? Você acha que as tags estão atrasadas no negócio de computação em nuvem? Não, tem até um paradoxo interessante. Esse conceito de nuvem, quando você olha telecom, observa uma rede de dados, uma rede de voz, você tem as centrais hospedadas nas empresas e os usuários utilizando a distância. Então quando você pensa que segmento foi pioneiro em oferta em nuvem, eu não tenho dúvida. As empresas de telecom, as incumbentes de telecom foram pioneiras, só que era uma nuvem com serviços de dados, de internet e de voz. Agora avançando para o mercado de TI, para o mercado de informação, eu acredito que elas estão entrando no momento certo, porque elas amadureceram a operação delas, estão focando em qualidade, na conexão, construíram sites seguros, então estão avançando de forma sustentável e não numa onda sem ter uma infraestrutura por trás. E eu vejo o grande desafio das teles, quando entram no mercado, principalmente de cloud e de data center, é não deixar de fazer com qualidade os serviços que elas já ofertam. Então nós não podemos ir para uma oferta nova, para um mercado novo, degradando o que já fazemos, que é o que suporta os nossos clientes. Então as empresas, e isso em particular, na Embratel a gente foca muito nisso, preservar e manter atualizadas as ações de qualidade, de conectividade e avançar de forma sustentável. A questão do marco regulatório de computação em nuvem, há uma ideia do governo, há a intenção clara do governo, por exemplo, da questão da obrigatoriedade que os dados brasileiros fiquem em território nacional. A Embratel tem o seu data center aqui, mas tem uma opção de cloud computing com outros data centers do Grupo América Móvel. Como é que você enxerga isso? O dado estar aqui por si só, significa que eles estarão em segurança? Os dados... é uma questão mais jurídica do que técnica. Hoje até o ministro interino comentou isso. Quando você assina um contrato com um provedor que armazena os dados no exterior, você está submetendo a leis do exterior. Quando você, e a intenção de uma parte da comunidade, incluir no marco regulatório que também esteja disponível no Brasil, apesar de estar compartilhado com o exterior, você tem jurisprudência para usar a legislação brasileira por necessidade, seja de buscar os dados, ou seja, de restaurar dados. Então acredito que estar ali como uma opção, uma alternativa, pode ajudar bastante, mas não exclusivo. Falando ainda em cloud, a gente tem o Big Data, essa avalanche de dados. Como que as TELs, você acredita que as TELs vão ser... As pesquisas de mercado garantem, por exemplo, que o Big Data vai trazer uma receita extra para as operadoras no mundo. Como que vocês estão trabalhando com isso e como que vocês podem prover serviço de Big Data? Eu acho que o serviço de Big Data, ele passa primeiro por você armazenar em um local seguro. Esse é o primeiro passo. E o segundo é o analítico. É você colocar inteligência nessa base de dados. Para colocar inteligência nessa base de dados, você precisa ter a necessidade do cliente. Então acho que armazenar uma infra, armazenar os dados, é dimensionamento de processador e de memória. Agora agregar valor é você colocar inteligência na análise. Para isso você precisa conhecer os processos e as necessidades do cliente. Então é uma parceria. Eu acho que o sucesso do Big Data não é só armazenar para usar no futuro. É armazenar e extrair o valor dos dados que estão ali. Para isso a gente precisa de inteligência e de conhecer bem que necessidades alavancam o negócio do cliente. Então é um trabalho mais próximo de BPO, de Business Intelligence, do que infra as a service. Aí nesse caso eu acho que as operadoras de telecom, a forma de entrar nesse mercado é com parcerias, com empresas de nicho, com conhecimento e know-how nesse segmento. Vou perguntar que a gente acabou passando. Você avalia que o cliente brasileiro, as empresas brasileiras aderiram à computação em nuvem. Para você que está à frente da unidade de cloud computing na Embratel, dessa área de data center, você teve um bom ano em 2013. O que você espera de 2014 com Copa do Mundo, eleição e o que está vindo por aí? Foi um bom ano, um ano de início nosso da Embratel nesse segmento. Nos surpreendeu, porque construímos um data center no fim do ano passado e hoje ele já está com cerca de 40% ocupado. Estamos iniciando a construção de um ou outro no Rio de Janeiro. Temos o suporte tecnológico de telecom para Rio 2016. Isso também está trazendo uma sinergia muito grande. E a nossa loja de nuvem tem cerca de três meses e já temos mais de dois mil clientes sem uma divulgação forte, ainda aprimorando os processos e começando com alguns produtos. Então acredito que em 2014, a partir do aprendizado e das iniciativas de 2013, será um ano muito mais promissor, não só para a Embratel, mas acredito que para as operadoras de telecom que hoje oferecem esses serviços, vai ser um ano interessante. Quem vai se diferenciar? E a nossa proposta no diferencial é esse tripé que nós comentamos anteriormente. É ter conectividade segura, site seguro e ferramentas anti-ataque. Acho que aí, junto com a experiência, que é o DNA da Embratel, a gente consegue ter um sucesso. E aí,